Ha! O impostor é bravo! É o mano DJ e tu solta aquela nova bolada De banho, ó que nem limpa, tu melhor rouca que ele olhar Indicando que ia dar bom, peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento, acabou o baile Vem pra minha treta que hoje você já sabe Desce na p*** sem manhã, sobe na p*** sem manhã Desce na p*** sem manhã, sobe na p*** sem manhã Depois que eu c***, vou falar tu tirou onda Desce na p*** sem manhã, sobe na p*** sem manhã Desce na p*** sem manhã, sobe na p*** sem manhã Depois que eu c***, vou falar tu tirou onda Desce na p*** sem manhã, sobe na p*** sem manhã Desce na p*** sem manhã, lá 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 Depois que eu c***, vou falar tu tirou onda E depois que eu vou falar, tô tirando um Só tô esperando os lançamentos pros bico copiar, hein Só tô esperando os lançamentos pros bico copiar De banho, ó que nem limpa Tô melhor rouca que ele olha E de canto que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta Que hoje você já sabe Desce na p*** sem manha Sobe na p*** sem manha Desce na p*** sem manha Sobe na p*** sem manha E depois que eu vou falar, tô tirando onda Desce na p*** sem manha Sobe na p*** sem manha Desce na p*** sem manha Sobe na p*** sem manha E depois que eu vou falar, tô tirando onda Desce na p*** sem manha Sobe na p*** sem manha Desce na p*** sem manha Lá, 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 lá Depois que eu vou falar, tô tirando onda E depois que eu vou falar do Tirona